Gente, vou falar um negócio pra vocês. Gisele tá me chamando pra fazer um negócio de perguntas de sexo. Só que ela começa de ouvir te falando Não posso, porque eu sou mãe do Nicolas. Nicolas, vamos conversar, meu amor. Porque sua mãe, ela te usa de desculpa pra tudo. Ela não vai falar de sexo, ela pode responder. Gente, eu sou mãe do Nicolas. Não é mãe do Nicolas, é mãe de um menino de 21 que vai falar maravilhoso. Que vai te achar maravilhosa e você falar que ia dar vida. Aí não tem problema nenhum. Tá bom, tudo bem, maculha. Para. Mas olha só, eu quero perguntar pra você, quero ver se você também vai responder, tá bom? Eu falei tudo, amor. Você seria capaz de se apaixonar por um garoto, garota de programa? E você já fez sexo dentro de um carro? Com que idade você teve a sua primeira experiência sexual? Porque hoje vamos falar de quê? Eu vou responder tudo. Talvez o CIRN tem que cortar algumas coisas. Vocês não vão ouvir minha resposta, mas respondeu. Fala que nem matacarela. Eu vou botar o canal da Marcela Rica agora. Rica, eu acho que é até mais próspero botar, né? Vamos trocar? E hoje a gente vai falar de sexo. É muito ridículo. Porque assim... Tô tentando ser sexo, mas eu não consigo ser sexo. É muito o Nicolas, né? Tem umas pessoas que são sexes o tempo todo, né? Tem, um monte. Tem, né? Eu chamo de ilha. É chata a beça, né? Chata a beça. Porque a pessoa mora naquela ilha ali, fica te traindo pra ilha ali. Fica uma galera que é ilha. Fica tá conversando com você, tipo... Aquela pessoa que quer pegar um gole do seu suco. Mas tá calor hoje, né? É, sabe? Não é uma coisa assim. Mas tá calor hoje, né? Gente, você fala... Você põe ali pra mim, por favor? Eu pude um pe todo nesse lugar, né? Você fala... O que que é que aconteceu? Amor, oi! Ei, você não tem uma flatulência, não tá com uma... nada? Eu dou logo uma palma alta. Paga uma conta. Oi! Chata a beça. Eu dou logo uma palma naquela pessoa que você fala... Oi, querida, sai do transe. Vamos começar aqui, ó. Tempo de vida normal. Transe maravilhoso. Vamos agora falar sobre sexo, Marcela Rica. Vou te dar metade do baralho. Vai ter tempo? Como é que eu não tá? Que ele que manda. Que bom que eu sou mais teen, né? Essa coisa que você é teen, que você não pode falar de sexo, andar com bebida alcoólica na mão. Você é mulher já agora. Eu tenho a cara às vezes. Às vezes a pessoa galera ainda me joga por um personagem de 15, mas assim... Mas é bom porque tá imprimindo, amor. É imprimindo. É isso, é isso que vale, tá? E você, você quer saber de sexo? Você quer saber o que que a gente vai falar aqui? Então, amor, você tem que se inscrever. Se você não se inscreveu, você tá louca, louco. Deixar seu joinha, seu comentário, contar tudo aqui pra gente, fazer isso tudo aí que você já sabe que tem que fazer. Vamos lá. Vou começar. Você seria capaz de se apaixonar por um garoto e garota de programa? Uau! Não sei, eu sou capaz de me apaixonar por pessoas, mas talvez sim, se eu conhecer num outro contexto e não saber, né? Provavelmente vou conhecer num outro contexto e não saber, né? Me apaixonar pela pessoa, não pela profissão, né? Então, não sei se eu conseguiria viver uma relação. Acho que, não sei não, não conseguiria viver uma relação. Mas me apaixonar, possível. Você acha que as roupas de baixo, cuecas ou longinhas, são eróticas? Acho, mas também depende. Não é uma coisa que tem que ter tipo sempre. Pergunta se são eróticas, miga? Não é... São eróticas. Ponto. São eróticas. Com que idade você teve a sua primeira experiência sexual? São tantas histórias que estão passando pela minha cabeça agora? Defina a experiência. Você já fez dança erótica pra alguém? Mas com certeza. Qual a sua maior habilidade manual em relação ao sexo? Como assim, qual, né? Eu acho que a frase já define, né? Tem habilidade manual? Muita. Mas assim... Qual? Qual? Eu sei! Não sou igual. Então, bem, sim. Pula, pula. Obrigado, minha criança. Fiz com essas mãozinhas. Inventando isso aqui, não. Não, deu uma mão maravilhosa. Maravilhosa. Tá tudo certo. Tô com a mão. Tá tudo ótimo. E você já fez sexo dentro de um carro? Já. Mãe do Nicolas. Vai. Para! Ai, como é toque. Antes dele nascer, eu sabia. Se o mundo fosse acabar daqui algumas horas, o que você faria em relação a sexo? Em relação a sexo? Nossa, eu acho que eu não sei se eu ia pensar em sexo se o mundo fosse acabar daqui algumas horas. Porque tudo tem sempre a ver com sexo. Mas aqui tá perguntando... Fica tão nervosa que eu não ia pensar em sexo. Mas aqui tá querendo que você diga assim, que você estaria pensando nisso também. Mas eu não consigo saber disso. Tipo assim, tenho que fazer um mercado, tenho que dar um beijo na minha mãe e tenho... Ai, vou falar uma parada pesadíssima então. Mas com detalhes. Eu faria sexo... Se fosse... Tem que ser isso, né? Tem que dar brincadeira desse jeito. Com uma pessoa que foi o melhor sexo da vida. Você transaria com uma pessoa 30 anos mais velha? Dois mil anos depois. Defina quem é essa pessoa, né? 30 anos mais velha que eu hoje tá saindo... Não, 30 anos mais velha que eu é tipo 57. Não, 57 tem muita gente maravilhosa. Maravilhosa então. Pois é, defina só quem é a pessoa. Super transaria. Relação, não sei se... Você parece assim um George Clooney, assim, ó. Você fala não. Pelo menos pra botar um trofeuzinho, né? Pra falar... Você faz um Brad Pitt e já tá nessa idade. Um Brad Pitt e já tá nessa idade. Eu falo isso agora. Fala não. Um Brad Pitt e já tá nessa idade. Você pagaria para ter sexo com alguém? Não. Vai. Você só responde a hipostia da Isélia. Não, mas é porque não. Não. Eu não pagaria porque nunca precisei. Não é um fetiche. Não é uma coisa assim, ai, eu quero... Não tenho esse fetiche. E acho que eu acharia... Pronto, vou responder. Quem quiser, esse negócio é muito pesado. Eu acho que eu teria um certo constrangimento, assim, tipo, será que a pessoa tá mesmo gostando ou será que eu tô pagando, sabe, assim... Libriano, né? Libriano, não consegue transar com a pessoa sem preocupar com o outro. É, tipo assim... É uma desgraça esse seguro que a gente tem. A gente tá preocupado se o outro tá gostando. É, eu falo assim, mas será que tá gostando de mim? Vai pagar um negócio pra pessoa fazer, ah, tipo, a gente gostar, pra quê? A gente quer que o outro... É muito doido. E a gente tem muito prazer em dar prazer pro outro. Então é muito estranho essa coisa de pagar... Não, não faz. Vai. Você faria sexo com alguém para ascender social ou profissionalmente? Jamais. Jamais, né? Jamais. Você não estaria nem aqui. Não é nem minha amiga. Você já pensou em beijar seu próprio órgão sexual? Não. Que estranho. Mas não tem nem verdatura pra isso. Tinha que ser uma Natasha de Escalia Vixe. É aquela, tipo, pra poder fazer um negócio de um cortocionismo. Isso é o que me move. Até que ponto o olhar te excita? Quando é honesto. Quando não é galera ilha. Que, tipo, manda o mesmo olhar pra mim que tá mandando pra festa inteira, entendeu? Toda relação sexual tem que ser demorada ou você acha que uma rapidinha também vale a pena? Depende da qualidade só, da rapidinha. Se for uma rapidinha maravilhosa, tá super valendo. Tá valendo tudo, né? Exatamente. Como você completaria a frase, a vida sem sexo é... Triste, né? Amargurada, seca. Concordo com essa depressão. Desanimada. Que personalidade você acha que é boa de cama e por quê? Vamos jogar lá pra fora, né? Pra não comprometer aqui. Mas também se a gente quiser uma audiência bizarra, vai pra uma capa de um side. Posso falar de uma que é minha amiga, por exemplo? Quem? A Cleo. Ela é minha amiga, eu posso falar. Não vai dar pra nenhum tipo de bop, porque a gente é best. E uma personalidade de fora? Então. O Brad Pitt é uma pessoa que tira uma... Né? O marido da Penélope Cruz também. Tem uma cara de ser malvadão. O Javier Bardem. O Ryan Gosling também tem. Ficou até nervosa. Falou o lobby, ela não consegue. É, deu. O Ryan Gosling também tem essa cara. Eu não sou surpreso. Você já fez sexo virtual? Já. Qual a melhor preliminar? A melhor preliminar é a que a pessoa sabe fazer melhor. Porque se a pessoa vai fazer a preliminar e ela é ruim naquela preliminar, amor, a preliminar vira uma... É uma perda de tempo, você fala, Jesus amado, o que que eu vim fazer... Quando a pessoa não entende o aparelho e aí é uma coisa... Mas a gente da pessoa é boa numa coisa, num tipo de preliminar, entendeu? Tem gente que é bom com a mão, tem gente que é bom com a boca, pá, tem várias questões. É. Tem gente que depende do que a pessoa é, né? Se o cara não... Entendeu? Mas eu, por exemplo, amo preliminar. Gosto de tempo, né? Que é bom o tempo, sabe? Sim, eu gosto. Dominar ou ser dominado, Gisele Prades? Gisele Prades. Gente, que maravilhoso. Bem libriana agora. Bem libriana agora. Porque é assim. Bem libriana. Bem libriana. A gente fica na dúvida até. Eu sei responder essa pergunta. Você sabe? Então a resposta é pra mim. Porque a gente gosta dos dois, né? Eu gosto de quem manda, quem, né, domina, mas quem manda e pedindo pra ser dominado. Você entendeu? Ou não faz o menor sentido do que eu falei? Ai, me entendi. Eu, eu, libriana, entendi. Você entendeu? Não sei vocês aí. Acho que os librianos... É uma pessoa que domina o rolê, mas que deixa você, faz isso aqui. É isso aí, é maravilhosa. Eu acho que a gente tá ficando bem entesada, né, agora. A gente vai até sair daqui, tomar um show. Amores. Beijos. Se inscreve, curta, comenta, compartilha, papo, sininho, notificação. Aquela coisa que a galera... E contem suas experiências aqui, por favor, nos comentários. Ai, me manda as mais pesadas, assim. Pecantes, eu adoro, adoro. Você vai ver, né? Você tá louca? Você tem que ver. Eu tô até com medo de conseguir assistir esse vídeo quando ele tiver editado, porque... Você vai amar. Eu despoço só o Brasil! Cine vai botar o que aqui atrás? Polidense, pimentas? Você bobeia, ele banhe eu e você no Polidense, tá? Ele faz essas coisas. É報導! Isso! Eu despoço!